Um dia tudo virá vida, um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, que bastará, um dia, um dia, um dia, um dia eu vou subir aos céus, Deixar esse torrão ou anel, não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei, Forrete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vídeo do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a Te louvar, louvando então eu partirei. Ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a Te louvar, louvando então eu partirei. Ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei. E face a face eu verei. Meu rei. Meu rei. Meu rei.